Música Vamos para mais uma notícia Vamos subir, Globocop está chamando o Guilherme Peixoto Tem informações sobre a operação, Guilherme? É isso, Silvana, Priscila, bom dia para vocês Um bom dia a todos os nossos amigos Infelizmente a quinta-feira começa com notícia de violência Aqui na zona norte do Rio de Janeiro E duas ocorrências que podem estar relacionadas, viu? Nós estamos nesse momento sobrevoando Uma das estações mais movimentadas do metrô A estação de Maria da Graça Passageiros contaram que houve um arrastão Dentro de um vagão do metrô, agora há pouco Aqui na estação Maria da Graça Uma composição que saiu da Baixada Fluminense Saiu da zona norte rumo à central do Brasil A estação está vazia nesse momento A gente ainda está aguardando novas informações Para atualizar aqui o telespectador do Bom Dia A informação é que bombeiros de Benfica Acabam de confirmar que uma pessoa foi baleada Uma pessoa foi baleada dentro da estação de triagem Que fica bem aqui perto Agora nas imagens ao vivo você vê um blindado Um helicóptero blindado da polícia Sobrevoando a comunidade do Jacarezinho Que fica bem aqui do lado da estação Maria da Graça do metrô Veja só, a gente aqui do alto consegue ver não só esse blindado Mas também um outro helicóptero da polícia sendo usado nesse momento É um outro helicóptero de monitoramento Ambos dão rasantes na comunidade Moradores estão muito assustados Contando que houve barulhos de confronto Desde cedo Confronto intenso aqui na zona norte do Rio de Janeiro Aparentemente é uma grande operação da polícia Que acontece nesse momento Outro helicóptero está lá na frente à esquerda da imagem Eu vou pedir o Alan para mostrar Sobrevoando um condomínio de prédios verdes nesse momento Exatamente nessa região, Alan Olha aí, o outro helicóptero Esse é o segundo Também sobrevoando a comunidade do Jacarezinho Então repetindo Moradores dão um alerta pelas redes sociais De confronto intenso agora de manhã Na comunidade do Jacarezinho E também de arrastão na linha do metrô Especialmente dentro de um vagão Que fica na estação Maria da Graça Entre Maria da Graça e Triagem São duas estações que ficam justamente nessa região Onde acontece a operação Essa grande operação na polícia agora de manhã Não há informações ainda sobre feridos nessa operação E sobre prisões ou apreensões Mas a gente está acompanhando cada passo da polícia aqui A polícia que entrou na comunidade agora há pouco A gente está aguardando também novas informações Dessa operação da polícia civil Mas é impressionante a quantidade de carros por aqui Aparentemente uma operação da polícia civil Com apoio da polícia militar Para carros reforços nos principais acessos A favela do Jacarezinho E um helicóptero sobrevoando baixo a comunidade Mais uma vez ele está passando aqui Bem perto da gente Dando rasante nas casas aqui Na parte alta da comunidade Você vê, olha só A altura que está esse helicóptero agora cedo Os moradores que acordaram muito assustados Com barulho de confronto Com barulho de tiros E também com esse helicóptero Aliás, dois helicópteros sendo usados nesse momento A gente vai acompanhar de perto Qualquer novidade eu volto a chamar vocês aí no estúdio Obrigada, Guilherme A gente está acompanhando então Uma operação naquela região do Jacarezinho Na zona norte do Rio E está chegando muita mensagem O pessoal assustado com o tiroteio naquela região Inclusive o ramal da Supervia Belfor Roxo Que passa por ali Está interrompido naquele trecho É, o que está interrompido, gente Os trens não estão partindo da Central do Brasil para Belfor Roxo Eles estão aguardando ali a confirmação A autorização para poder circular Nas outras estações Os trens estão circulando normalmente Mensagem chegando Olha, muita gente falando aqui Tiroteio intenso no Jacarezinho Algumas pessoas aqui também falando O que o Guilherme falou agora há pouco De uma pessoa que teria sido baleada na estação de triagem A gente também está checando o que está acontecendo Portanto, o helicóptero blindado da Polícia Civil Sobrevoando aquela região ali Da favela do Jacarezinho E muitos tiros sendo ouvidos Portanto, agora pela manhã Naquela região Os passageiros estão dizendo que foi Uma bala perdida, né? Que teria atingido esse passageiro Mas a gente está tentando confirmar O fato é que está tendo uma operação Com o helicóptero blindado da Polícia Civil Sobrevoando aquela região ali Da favela do Jacarezinho Com muito tiroteio sendo ouvido pelos moradores É, e as consequências não só para os moradores, né Silvana Que estão ali com dificuldade de começar o dia Sair para trabalhar Mas também para os passageiros Tanto os passageiros da Supervia, né? Que estão com esse atraso Os trens partindo ali da Central do Brasil Para Belforrocho Estão tendo que aguardar ordem para poder circular E também essa bala perdida, né? No metrô, na estação ali de triagem Uma pessoa acabou sendo atingida Por uma bala perdida Foi então atendida Está sendo atendida na estação de Maria da Graça A gente está checando então O que está acontecendo exatamente Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes Dessa operação que acontece neste momento Ali na região do Jacarezinho Uma região muito populosa Uma grande comunidade ali na Zona Norte E muitos tiros, portanto, sendo ouvidos pelos moradores A gente vai atualizando E temos uma informação que a gente acabou de receber Duas pessoas foram baleadas na estação de triagem Uma no rosto, outra no abdômen E isso de acordo com relatos, né? Dos passageiros que estavam passando ali na estação na hora A gente vai confirmando Daqui a pouco a gente traz outros detalhes Obrigada, Guilherme Guilherme está atento lá E a gente já está em contato também com o pessoal do metrô Para trazer... E a gente já está em contato também com o pessoal do metrô E a gente já está em contato também com o pessoal do metrô E a gente já está em contato também com o pessoal do metrô E a gente já está em contato também com o pessoal do metrô E a gente já está em contato também com o pessoal do metrô E a gente já está em contato também com o pessoal do metrô E a gente já está em contato também com o pessoal do metrô E a gente já está em contato também com o pessoal do metrô E a gente já está em contato também com o pessoal do metrô